Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma semana, certo? Então, vamos iniciar da melhor forma, agradecendo ao Papai do Céu por mais uma oportunidade, por mais um dia. Vamos lá? Cinco dedos nessa mão, cinco dedos nessa outra mão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer minha oração. E aí, Jesus bonzinho, pelo caminho do bem, por eu ser um menino bonzinho e uma menina também, abençoai o Papai, a Mamãe, os meus irmãos, as minhas professoras, o mundo inteiro. Amém! Bom dia, coleguinha, como vai? Legal! Bom dia, coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, vocês como vão? Legal! Vamos lá para a nossa aula? Vem comigo! Aula da segunda. Olá, crianças! Vamos iniciar nossa aula com uma musiquinha. Vamos ouvir aqui, vai fazer isso mesmo. Se essa rua, se essa rua não fosse minha, eu não é carinho, não é carinho, não é carinho, não é carinho, não é carinho. Mas este dia eu disse, ai meu, ai meu, ela não tá certo. Vem com a sua aula, crianças. E por que a Catania não começou a começar a fazer essa musiquinha? Porque hoje nós vamos falar sobre a rua, sobre o que vem na rua, certo? E aí, na página 49 do livro de vocês, ela sou, siga as pistas para encontrar o local em que o burrinho está, quando o encontrar desenho. Lembrando, crianças, que isso é a continuação das aulas anteriores, certo? Então, vocês têm que assistir para tudo o que é ideal. Bom, aí a gente tem um mapa, certo? E aí, nós temos a coluna de números e uma coluna de letras. E aí, a gente vai ligando, a gente vai seguindo as ordens. Primeiro, ele diz, ande reto duas casas pela Rua das Flores. A gente vai procurar onde está a Rua das Flores do nosso livro. A gente vai procurar a palavra Rua das Flores. E aí, vai estar no 2D, certo? Aí, agora, ele diz, prossiga pela Rua das Flores até chegar à Rua Torta. Em seguida, ele diz, continue caminhando até a rua do ponto. Vire à direita e caminhe até o final da rua. Aí, ele pergunta, onde você desenhou o burrinho? Insira o número e a letra corresponder. É tipo um joguinho, o batalha naval. Eu acho que vocês conhecem. Porque o joguinho tem os números de um lado, as letras em cima e a gente vai procurando as colunas, certo? E aí, a resposta vai ser H4, certo? É o que vocês vão desenhar o joguinho. Pronto, crianças, a aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, a gente retorna novamente, certo? Beijos e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.